Se você é daquelas pessoas que sofre com o calor, vai gostar da notícia. Nos próximos meses as temperaturas vão ser mais baixas, em comparação com os últimos anos. E neste fim de verão, os meteorologistas consideram pequena a possibilidade de outro vendaval, como o do fim de janeiro, atingir o estado. Quem não abre mão do exercício nesta época encara o suor. Um calor que não dá trégua. É bem difícil, né? Eu não estou muito acostumada mais porque eu estava morando em Florianópolis durante 25 anos e agora retornei. E haja criatividade para fugir desse mormaço. Pra ir um ar-condicionado. Procurar uma boa sombra, tomar bastante água gelada. Mas apesar das temperaturas típicas da estação, os próximos dias devem ser menos quentes do que nos últimos dois anos. No período foram registradas ondas extensas de calor, com termômetros beirando os 40 graus. Pode fazer um ponto ou outro isolado do estado, uma temperatura mais alta. Mas no geral a tendência é de normalidade. Temperatura na casa dos 34, 35, 36 graus à tarde em todo o Rio Grande do Sul. Mas nada de calor excessivo assim durante vários dias seguidos, não. Também as chuvas estarão dentro da normalidade para o restante da estação, com precipitações entre 120 e 140 milímetros. Uma boa pedida para quem quiser curtir o restinho do verão na praia. Já sobre a ocorrência de ventos fortes, como os que atingiram a cidade no fim do mês passado, o meteorologista diz que a probabilidade é pequena. De precisar onde vai ser, quando vai ser, isso já fica um pouco mais difícil. É uma questão já de monitoramento dentro de algum instituto. Mas, no geral, dá para se dizer que não podemos descartar, mas de forma muito isolada. Mas, independentemente do verão e das temperaturas, tem coisas que não mudam. Hábitos que são sagrados. Uma caminhada e depois um chimarrão para mata-sede, né? Só ele mata a sede. Então, antes...